Só um pico de pressão, aí eu já aproveitei para fazer um eletrocardiograma, ecocardiograma, fiz também exame de sangue e um procedimento de rotina que é normal nesses casos. Já tudo tranquilo, já estou liberado. Amanhã vou tirar o dia para descansar e no sábado eu volto, a minha agenda volta à rotina. Qual é a orientação do médico para você? Pois é, que eu descanse. Amanhã não, hoje já, que é feriado, dia 2, e aí na segunda-feira eu volto à minha rotina. E que eu dê continuidade também ao check-up geral. Alguma coisa lhe preocupou hoje para acontecer isso? Não, foi o acúmulo de estresse dos últimos dias, da campanha, desse momento pós-eleição, não interrompi minha agenda, continuei normalmente trabalhando e foi mais esse estresse, todo esse processo que acabou resultando nisso. Eu queria que você olhasse para lá e gravasse alguma mensagem para os seus eleitores, seus amigos, dizendo que está tudo bem com você. Está tudo tranquilo. Nesse feriado, sexta-feira, eu descanso. No sábado eu volto à rotina e aí na semana que vem vou parar para fazer um check-up, para fazer aquela geral, para voltar com a cabeça mais arejada. Boa recuperação para você. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, pessoal do BMC. Valeu.